É Ele o manancial no meio do deserto Nas horas difíceis Ele está bem perto Pra sarar a nossa dor É Ele a brisa suave que nos acalma O guardião de nossas almas O Espírito Consolador É Ele o manancial no meio do deserto Nas horas difíceis Ele está bem perto Pra sarar a nossa dor É Ele a brisa suave que nos acalma O guardião de nossas almas O Espírito Consolador Espírito meu Deus Consolador Sopra sobre nós o Teu poder Vem com Tua presença nos encher Eu não posso viver aqui No mundo sem Te ter Espírito meu Deus Consolador Venha como fogo sobre nós Queremos ouvir a Tua voz Derrama a Tua unção em meu viver Ele é a direção Ele é o abrigo É a fonte que não para de jorrar Na longa estrada Ele vai comigo Me ajudando sempre a caminhar Espírito meu Deus Consolador Espírito meu Deus Consolador Espírito meu Deus Consolador Sopra sobre nós o Teu poder Vem com Tua presença Vem com Tua presença nos encher Vem com Tua presença nos encher Vem com Tua presença nos encher Eu não posso viver aqui No mundo sem Te ter Espírito meu Deus Consolador Venha como fogo sobre nós Queremos ouvir a Tua voz Derrama a Tua unção em meu viver Derrama a Tua unção em meu viver Derrama a Tua unção em meu viver Amém Amém